Fala pessoal do Canaltech, este comparativo não é como os outros, o Moto G4 e o Moto G4 Plus são bem semelhantes, então vamos fazer nesse vídeo um comparativo mostrando onde eles são diferentes, para você que está em dúvida entre os dois. Dito isso, vamos lá! G4 e G4 Plus são dois aparelhos que compartilham muito entre si, então vamos pontuar onde eles são iguais. Na tela, onde temos a mesma resolução e tamanho, na construção, onde temos o mesmo design e materiais, na usabilidade e desempenho, onde temos o mesmo chipset e sistema, na bateria, onde temos o mesmo gasto de energia por hora e capacidade energética. Anotou isso? Muito bem, agora vamos passando pelos tópicos onde o G4 e o G4 Plus são diferentes. Separe papel e caneta, que é você quem dirá quem é o vencedor hoje. Então, para cada tópico que você achar relevante para o seu dia-a-dia, marque um ponto para o G4 ou G4 Plus. Vamos lá! Por incrível que pareça, temos no modelo Plus um recurso a menos que o G4 normal, e é justamente da TV digital que estamos falando. A implementação do recurso não é perfeita e segue a clássica necessidade de ter algum fone de ouvido conectado, ou o cotoco de fone que acompanha o produto, pelo menos. Então, se você quiser ver TV digital no seu aparelho, você precisa optar pelo G4, e não o Plus. Se o recurso não é algo vital para você e você pode viver sem, marque um ponto para o G4 Plus. Se você faz questão absoluta de TV digital, marque um ponto para o G4 normal. De acordo com as apresentações da Motorola sobre os novos G, o Plus conta com um sensor de mais qualidade e sensibilidade para fotos noturnas que o G4 normal. Aqui, entre nós, não vamos colocar a mão no fogo. Notamos que ambas as câmeras têm um desempenho normal e produzem bons resultados. Mas nada que diga, hein, olha só como a foto do Plus é tão melhor. Não, não sentimos isso. Ignorando o fato do G4 ter 13 megapixels e o Plus 16 megapixels, lembremos do sistema de foco. Apenas no Plus temos PDAF e foco laser, portanto menos tempo de disparo e foco mais eficaz mesmo em baixa luz. Aí sim, nesse momento sentimos superioridade no modelo Plus. Quanto às câmeras frontais, ambas têm 5 megapixels e são idênticas. Então anote aí no seu controle. Pontue o G4 Plus se você vai utilizar muito a câmera traseira e faz questão do melhor sistema de foco possível para o seu Moto G em todas as situações. Pontue o G4 normal se você vai usar casualmente ou quase nada a câmera traseira, ou mesmo se vai usar com mais frequência a câmera frontal. O melhor momento é aquele onde você opta por um kit na compra, ou onde dentro da caixa do aparelho já vem tudo o que você precisa. No caso de ambos os modelos, fones de ouvido vêm no pacote, mas os carregadores são diferentes. Para o G4 regular temos um carregador de boa qualidade, capaz de carregar o aparelho em pouco menos de 2 horas. Para o G4 Plus temos um carregador Turbo Power para carga rápida, que devolve até 6 horas de uso misto para o aparelho em apenas 15 minutos de carga. Portanto, pontue nas suas anotações o Moto G4 Plus se você pretende levar o carregador com você ou se precisa de uma enorme carga em alguns minutos, como antes de sair do serviço ou durante uma pausa do almoço, por exemplo. Ou pontue o G4 normal se você não precisa recarregar o aparelho durante o dia e o faz apenas durante a noite, enquanto dorme. Poucos aparelhos já entregam essa facilidade para o usuário. Em vez de digitar um padrão ou digitar uma senha, basta tocar o dedo para acessar as suas informações sigilosas e desbloquear a tela do seu telefone. Em sua apresentação, a Motorola disse que em média uma pessoa desbloqueia a tela do aparelho 80 vezes por dia. E no caso do Plus, basta tocar no quadrado abaixo da tela para que o aparelho te reconheça imediatamente. Então, para dar o ponto de acordo com o seu uso, siga esta lógica. Pontue o Moto G4 Plus se você checa WhatsApp, Facebook e afins várias vezes seguidas, mesmo sem novidades ou se você sempre está colocando a sua senha no telefone várias vezes numa mesma hora. Ou ainda se você tem o hábito de simplesmente desbloquear o seu aparelho e ficar olhando para a tela inicial, checando widgets ou tentando lembrar o que ia fazer mesmo. Pontue o G4 normal se você só mexe e desbloqueia o celular quando necessário, tipo quando alguém te manda uma mensagem. Sabemos que o Moto G4 é mais barato que o Plus, cerca de R$ 150,00 a R$ 300,00 mais em conta, dependendo da loja e da forma de pagamento. Por isso, recomendamos o seguinte. Pontue o G4 normal se você vai pagar o aparelho à vista, onde os descontos são maiores, e que por ser um celular mais em conta, será ainda melhor o valor a ser negociado. Pontue o G4 Plus se você vai pagar o aparelho parcelado, onde os descontos são menores ou nulos, e os dois ficam muito mais próximos em preço dessa forma. E o vencedor é... O vencedor é quem ficou com mais pontos na sua anotação aí, de você que está vendo esse vídeo. Conte pra gente nos comentários quem deu mais certo pro seu perfil. Diz pra gente se esse vídeo finalmente tirou essa dúvida da sua cabeça entre o Moto G4 e o Moto G4 Plus. Se quiser ver mais vídeos como esse, é só clicar aqui em cima, no canto superior direito, nos cards que aparecem para você. Ou então, clique aqui embaixo em Canaltech. Se inscreva e até a próxima!